Horóscopo, confira a previsão de hoje, 9-1, para os seus signuares, 21-03 a 20-04, sensação de liberdade inspirará esta manhã. Explore ambientes diferentes e novas culturas. Você receberá convites estimulantes de amigos. Valerá conferir novidades e ficar por dentro das tendências. Projeto de cunho social também será atraente. No amor, confiança no futuro. Viagem e mais poder de conquista. Touro, 21-04 a 20-05, inove sua atuação profissional e conquiste mais prestígio. Hora de lançar novos produtos ou iniciar um projeto original com grandes chances de sucesso. Revele seus sonhos, troque confidências e aumente a cumplicidade no amor. Planos A2 anunciam mudanças e futuro atraente. Planeje estudos ou viagem longa. Gêmeos, 21-05 a 20-06, hora de curtir amigos. Sonhar com o futuro e planejar mudanças no estilo de vida. Encontros agradáveis e trocas de conhecimentos despertarão seu interesse por novos temas e filosofias. Encontre respostas existenciais e transforme velhos padrões. A vida parecerá mais simples. Foque o essencial e a paz de espírito. Câncer, 21-06 a 22-07, novos projetos despontarão no horizonte. Conexões com estrangeiros abrirão uma porta importante para o seu futuro. A viagem dos sonhos poderá ganhar forma. Equilibra a saúde em contato com a natureza e absorva boas energias. Valerá cuidar do corpo, da saúde e da beleza. Aprofunde relações. Leão, 23-07 a 22-08, compartilhe seus sonhos e visualize as mudanças que deseja. Sentimentos profundos fortalecerão um vínculo especial. Bom momento para reformular a rotina, assumir nova filosofia de vida e renovar estruturas. Aproveite para viajar e incluir prazer em sua vida. Clima de aventura no amor. Brinque mais. Virgem, 23-08-22-09, reencontros carinhosos despertarão grande emoção. Sensibilidade amplificada balançará o coração e despertará seus melhores sentimentos. Recupere um relacionamento que julgava perdido ou um elo significativo do passado e fortaleça sua identidade. Carinho, autoastral e harmonia na vida familiar. Amor em alta. Libra, 23-09 a 22-10, o começo de novas relações e projetos. Cubrará habilidade e rapidez nas comunicações. Conversas motivadoras trarão esperança de um ano produtivo e de evolução na carreira. Fortaleça sua base familiar e sua segurança. Saúde e trabalho serão assuntos prioritários. Invista nos estudos e na escolha de parceiros. Escorpião, 23-10 a 21-11, dúvidas sobre um novo projeto cobrarão pesquisas, estudos e reflexões. Espere por respostas positivas com uma dose maior de paciência. Conversas delicadas com irmãos esclareceram assuntos de família e de moradia. Altas vibrações no amor, numa viagem ou num empreendimento em comum. Sucesso financeiro. Sagittário, 22-11 a 21-12, boas notícias trarão um entusiasmo com um novo projeto. Algo do destino apontará um caminho atraente, que proporcionará desenvolvimento e expansão. Bom momento para negociar dívidas e contratos com atitude e rapidez. As decisões de hoje diminuirão angústias e pressões financeiras. Amplie as comunicações. Capricórnio, 22-12 a 20-01, evite ceder aos impulsos consumistas. Use sua criatividade e inteligência para fazer compras que caibam no orçamento. Presentes originais serão os mais apreciados. Hora de encarar assuntos práticos no amor. Você precisará de mais tempo para tomar decisões definitivas que envolvem o casamento e a família. Aquário, 2101 a 19-02, ótima interação com sua equipe e amigos. Conversas estimulantes e confiança nas relações trarão segurança e estabilidade. Comunicações e contatos acelerados. Resolva assuntos comerciais e garanta bons resultados de trabalho. Com lua em seu signo, valerá-se cuidar melhor e investir na sua imagem. Peixes, 20-02 a 20-03, invista no seu futuro. Momento de forjar alianças e ampliar seus recursos financeiros. Você poderá fazer uma conquista importante na carreira. Atividades criativas ganharão impulso extra. Fase de sonhos no amor. Renove sentimentos e conceitos antes de decidir novos planos. Siga dicas dos sonhos e da intuição. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima. E aí Obrigado.